Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é mais um vlog do meu dia, esse vlog pós-carnaval. Gente, eu já acordei muito tarde, acordei 10 da manhã me recuperando assim do carnaval, eu não saí pra bloquinho de rua, mas na sexta-feira eu saí, eu não dormi, no sábado também a gente alugou uma chácara com nossos amigos e também não consegui dormir, que eles fizeram muita bagunça e a gente não conseguiu dormir à noite. E aí eu fui dormir só de domingo pra segunda, mas daí na segunda também não dormi direito e aí na terça eu saí, mas assim, pra bloquinho de carnaval eu não fui, eu não gosto muito daqueles bloquinhos que é de dia, sabe gente, porque é muito quente, então realmente assim, a gente não foi em nenhum bloquinho. E bora iniciar esse vlog aqui comigo, não esqueçam de deixar o like, se inscreverem, se ainda não são inscritos, me seguirem lá no Instagram e no TikTok e bora pra esse vídeo. Gente, vocês viram, né, eu já acordei lavando meu cabelo, tava precisando e eu nem tinha reparado, mas hoje o dia tá super chuvoso, super chuvoso, tá assim, sabe aquela chuvinha que não para? Hoje tá assim. E agora eu vou fazer meu almoço, porque como eu acordei 10 da manhã, eu falei assim, se eu tomar café agora, não vai dar certo, então o que eu vou fazer? Juntar o meu ovo mexido do café da manhã com o meu almoço, porque eu não posso comer pouco, gente, perdi muita massa magra, voltei a treinar ontem, inclusive vou levar vocês comigo hoje na academia, eu tô indo com a Carol, minha amiga que mora aqui no condomínio, eu já conheço ela lá da cidade onde eu morava, né, e ela mora aqui já faz um tempão em Sorocaba, acho que uns 3, 4 anos, e é isso, gente. E agora a gente tá super parceira de sair junto e tal, então tá sendo super legal, e logo logo vocês vão conhecer ela, acho que hoje eu mostro ela aqui, se ela quiser aparecer, né, gente, porque tenho vergonha de filmar as pessoas, assim, que não querem aparecer. Agora eu vou fazer meu almoço e vou levar vocês comigo, mas, gente, a minha cozinha, a minha cozinha tá um caso sério. Por quê? Porque, gente, como que casa bagunça tão rápido, assim, a minha mãe falava, eu achava que era mentira, sabe? Ó, vocês tão vendo que eu tô rouca, né? É, gente, a vida insalubre de solteira te deixa assim, muitos rolês, cachaça e também não comer direito, mas agora eu vou comer direito, gente, estou no foco. Eu e Carol estamos no foco pra vir o shape, entendeu? Então bora fazer esse almoço, vou fazer filézinhos de frango, arrozinho, feijão. Vou ver se eu invento alguma coisa com o filé de frango pra ele ficar mais saboroso, porque faz tempo que eu tô comendo só filé grelhado, sabe? Então hoje eu quero fazer alguma coisa diferente. Almoço de hoje, arroz, feijão, filézinha de frango com farinha panko, batata cozida com requeijão light e queijo parmesão. Bora almoçar? Minha Globo não tá pegando hoje, acho que por conta da chuva, então vou assistir Netflix. Almocei, gente, mas eu vim comer essa batatinha com requeijão e queijo ralado, sabe? Queijo parmesão ralado. Eu sei que eu ia deixar pra janta, né? Porque tinha mais, gente, é que eu já comi mais aqui mesmo. Massa tão boa que eu vou comer agora. O de hoje tá chovendo muito, já mostro pra vocês. Então, assim, acho que eu vou tirar meu esmalte da unha, né? Chega no final de semana e tal, tem que deixar a unha bonita. E vou secar o cabelo. Tava aqui, gente, secando o cabelo. Vou mostrar pra vocês a linha que eu usei hoje, mas foi uma da Braé. Meu cabelo tá bem soltinho. E deu a entender, assim, que ela é uma linha de nutrição. Eu não li direito a embalagem, mas pelo que mais lembre, ela é, assim, uma linha de nutrição. Então, ó, meu cabelo tá bem nutrido. E aí, eu acabei de secar, passei um olhinho agora também. E agora eu vou fazer uma tapioca pra eu comer, gente, porque eu almocei, né? O último take já foi eu almoçando. Mas eu almocei e já tá me dando fome de novo. E mais tarde eu vou treinar. Eu não sei em que horas que eu vou treinar. A minha amiga chega às cinco do serviço. Acho que a gente vai treinar umas seis e pouco. Então, eu vou comer alguma coisa agora já, pra eu não ir treinar muito cheia também, que eu não gosto. Mas, ó, que dó, né? Lavar o cabelo pra ir treinar. Mas é isso, gente. É a vida. Se a gente for ficar falando, ai, não vou lavar o cabelo porque eu vou treinar e tal. Acaba que a gente não lava, porque a gente treina todo dia. A linha que eu usei foi essa daqui, gente. A linha Glow Shine da Braé. É realmente uma linha de nutrição, ó. Tá escrito ali nutrição em brilho radiante. Eu gostei bastante dela. Mas eu já tinha usado ela antes. E eu quis usar ela, tipo, duas vezes seguidas. Gente, não. Isso daqui é pra você usar a cada dez dias. Sabe? A cada quinze dias. Porque é uma linha que trata muito. E se você usar demais, o seu cabelo vai pesar. Então, indico usar a cada uns dez dias, aí, mais ou menos. Meu cabelo sempre tá precisando de nutrição. Então, eu tenho várias linhas de nutrição. Inclusive, uma da Vela, que eu gosto bastante. Aquela laranjinha. Eu gosto muito mesmo. Mas essa daqui também é muito boa, viu, gente? Fica em indicação aí pra vocês. E aí, de protetor térmico, eu tô usando o Amino da Trans. Eu tenho também da mesma linha da Braé, que é aquela linha Glow Shine, né? Olha, eu tenho da mesma linha da Braé o protetor térmico. Só que, gente, eu sinto que o meu cabelo pesa se eu usar junto com a linha, sabe? Não sei porquê. Mas é da mesma linha. Deveria ficar bom, né, no cabelo. Mas o meu cabelo pesa se eu usar ele junto com a máscara e com o shampoo e condicionador. Cá, estou eu aqui olhando o meu armário, que eu tinha completamente me esquecido que tinha essa parte aqui em cima e tava cheia de comida. Gente, ó, eu tava querendo fazer uma tapioca de Nutella, mas eu fui abrir ali meu armário. Eu tava comendo banana com Nutella aqui. Eu fui abrir ali meu armário e vi, gente, que tem muita coisa vencida. Meu pacote de bisnaguinha tá vencida. Eu vou abrir ela pra ver se a bisnaguinha tá bonita. Se ela estiver bonita, eu vou mandar um pouco pras meninas e ficar com um pouco pra mim. E aí aqui, meu pão também, ele está vencido. Mas as meninas no Instagram falaram que não tem problema. Se não tiver problema, eu vou comer pelo menos hoje e amanhã, pra não desperdiçar tanto. Agora eu já entendi que pra eu fazer compra pra mim, que mora sozinha, tem que ser uma compra pequena ou comprar semanalmente, sabe? Que for comendo e tal. Mas tá bom, foi a minha primeira compra. Enfim, comprei muita coisa e acabou vencendo. Amigas, fui treinar. Foi eu e duas amigas minhas. Agora eu cheguei e vou jantar. Vou gravar hoje e amanhã pra vocês, tá bom? Porque eu sei que hoje eu não gravei muita coisa. Amanhã nós vamos sair, então eu vou mostrar tudo pra vocês. E hoje também não tive muito trabalho pra fazer, sabe? Foi mais coisa interna mesmo. Então não teve muita coisa pra mostrar. Mas fui treinar, também não gravei porque é uma academia nova, a gente tá se adaptando ainda certinho ao treino, enfim. Mas assim que possível eu gravo treino pra vocês, porque agora eu tenho quem gravar pra mim. Porque agora eu vou treinar com as meninas, não vou mais treinar sozinha. Bom dia, amigas! Já tomei café da manhã e esqueci que eu tava gravando vlog. Eu ainda preciso voltar na vibe de gravar vlog. Eu não tava muito nessa vibe, então eu desacostumei. Enquanto eu tomava café eu tava assistindo Dorama. Eu tava assistindo Pousando no Amor. E agora, gente, agora eu preciso dar uma geral na cozinha. Eu tenho 15 minutos pra dar uma geral na cozinha. Aqui na sala também. E bora! Gente, acabei de fazer as unhas, ó. Ainda nem tirei o borrado. Mas olha só, pintei de preto. Faz tanto tempo que eu não pintava de preto. Amei! Aí eu passei o extra brilho agora e eu tô morrendo de fome. Quero fazer meu almoço, mas eu tô com medo de borrar. Então vou esperar secar um pouquinho. Tava assistindo o vídeo da Bru. Tô amando os TikToks da Bru, da versão solteira, gente. As histórias que ela tá contando. Tô adorando. E é isso, gente. Olha só. Amei! Depois eu vou tirar esses borradinhos aqui. E vou fazer meu almoço. Bom, vou fazer meu almoço, gente. Hoje eu quero comer ovos cozidos de mistura e batatinha. Então eu usei pela primeira vez isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar com o pegador. Gente, isso daqui mostra quando o ovo tá pronto pra tirar. E aí vamos ver se deu certo, né? Se der certo eu mostro pra vocês. E se der errado eu também mostro, né? Mas, meu, não sei não, viu? Se deu certo. Espero que sim. Bora ver. Eu vou abrir um primeiro. Tá muito quente. Tem uma técnica, né? Pra abrir o ovo cozido. Vocês vão ouvir o barulho da airfryer aí, viu, gente? Ai, tá muito quente. Eu vou esperar esfriar um pouquinho, viu? Mas parece que cozinhou. Tá muito quente. Ai. Eu não lembro qual técnica que é, mas eu não vou usá-la agora. Vou usar a minha técnica... Ai, gente, depois eu abro. Ó, bora. Bora. Eu não lembro qual técnica que é, mas eu não vou usar. Gente, olha só preciso ver se dentro está durinho agora. Vamos ver. Bora ver então, gente. Ai, não vou conseguir cortar com uma mão, mas, ó, o que tudo indica é que deu certo mesmo. Gente, eu gostei, porque eu sempre me perco na hora de cozinhar ovo, sabe? Eu não marco o tempo, então eu gostei daquele negócio. Nós fomos treinar e eu nem mostrei pra vocês. Te esqueci de não estar gravando o vlog, eu tô muito ruim de gravar o vlog. Tô. Olha, Carol, minha amiga. E aí a gente veio aqui na feira do condomínio, aqui tem uma feirinha, eu vou tentar gravar pra vocês, é que eu tenho vergonha de gravar aqui, mas eu vou tentar mostrar pra vocês como que é. É muito cheia, porque tem muitos blocos aqui, né, no condomínio. Então tem tudo, tipo, tem feira mesmo, né, com legumes, verduras, tem pastel, tem hambúrguer, churrasquinho, e aí depois eu tenho que mostrar pra vocês. Aí, comendo pastel, eu vou chegar em casa, tomar um banho, e aí eu vou me arrumar pra gente sair, e aí eu vou gravar o romance comigo pra vocês. Feirinha ali atrás, eu já tô subindo, comendo pastel, porque a gente precisa tomar banho pra se arrumar, aí eu achei melhor não ficar comendo lá, e eu demoro pra comer. E é isso, vou ver se eu consigo gravar o romance comigo pra vocês, vai dar tempo. Amigas do vlog, vou iniciar o romance comigo aqui, acabei de tomar um banho, não lavei o cabelo, porque eu lavei ele ontem, então eu vou fazer um cacho. É, eu gosto muito, gente, de sair com cacho. Quem é loira sabe, né, cacho transforma o cabelo, deixa muito lindo, porque ele define muito mais o loiro. Então, nossa, vou ter que passar um perfume no meu cabelo, fui na feira, parece que tá cheirando gordura no meu cabelo, sabe, cheirando pastel. Bom, vou passar um perfuminho, e é isso, gente. Eu gosto muito de enrolar o cabelo, então eu vou enrolar o cabelo aqui, e aí eu já apareço pronta. Mostro mais da minha night pra vocês, ou não também, né, gente, não sei. Bora, quando eu tiver pronta, eu mostro pra vocês. Gente, estou pronta. Ó, meu cabelo. No Babyliss. Olha que lindo que fica. Coloquei shortinho de couro. Gente, minhas roupas estão todas largas pra mim, mas tô recuperando meu peso aos poucos. Botinha. E cropped de brilho. Coloquei isso aqui. Eu ainda não coloquei nenhum acessório. Acho que não vou colocar. E olha a minha make, gente. Gostaram? Eu amei. Coloquei essa bolsinha aqui. E partiu. Tô esperando as meninas agora. Já tô pronta. E bora. Seguidoras, seguimoras. Seguinte. Ontem na balada nem mostrei nada pra vocês. Por quê? Vou até colocar um take aí. A gente tava no barzinho, comemos e fomos pra balada, mas a gente achou muito vazio, sabe? Eu acho que por ser pós-carnaval, ninguém quis sair, né? Na sexta-feira pós-carnaval. Então, assim, tava bem vazio. E aí a gente acabou que não ficou muito. Eu tô agora aqui fazendo... Ai, meu Deus. Meu alho vai... Ah, mas a academia fechou duas horas da tarde. Aí a minha amiga não conseguiu ir e aí eu acabei desanimando também. Agora eu tô fazendo um macarrão no alho e óleo. E também vou ver se eu... Ah, não. Acho que só vai ser um macarrão no alho e óleo mesmo. Eu ia colocar molho. Mas eu acho que eu nem vou colocar molho, não. Vou comer no alho e óleo mesmo, que fica bem gostoso. E o meu macarrão ficou pronto. Macarrão no alho e óleo com molho também. Águinha. E bora almoçar. Pra ver o que esse dia nos reserva, né, gente? Já são três da tarde, então não sei. Sim, bom. Sim. 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 Daniel! Vocês são foda, caralho! É o giro! É o giro! Meu barulho em geral! E na top-rope, hoje tem o show no Fafá! O show no Fafá!